Falei pessoal, hoje eu vou testar aquela câmera que a GearBash mandou pra gente aqui, né, e tô na carguinha aqui, se eu não fizer isso hoje eu não vou fazer, não sabe lá quando, né, porque eu sou enrolado, sou um ocupado, né, então, é, eu vou sair de bicicleta pra testar isso aqui, só que eu vou usar a caixa estanque, então vocês não vão escutar áudio nenhum, vou botar uma música de fundo aí, beleza? Pra gente fazer um teste aí, muita gente tá curiosa pra saber, eu vou gravar somente a 1080p por 30 frames pra poder ficar mais fácil pra eu editar, 1080p por 30 frames ela é bem aceitável, tá bom? Então, vou botar lá no capacete, tá aqui o capacete aqui, e a caixinha estanque, e eu botei um pouquinho aqui de Superbond em gel, porque como o capacete é curvado, o adesivo só grudou no meio, então isso aqui vai, no caminho aí, vai dando uma secada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.